Música William e Kate já são marido e mulher. O Duque e a Duquesa de Cambridge saíram há poucos minutos aqui da abadia de Westminster onde foi celebrada a cerimónia. Milhares de pessoas estão nas ruas de Londres para festejar o casamento real. William e Kate estão a caminho do Palácio de Buckingham. Dentro de alguns minutos devem cumprimentar a população a partir da varanda. É tudo por agora, a partir de Londres, Inglaterra. Obrigado. 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 Obrigado.